Na noite de Natal, muita música na programação especial da Rede Minas. 11 da noite, especial da dupla espanhola Andrea Motis e Joan Chamorro. Um show gravado em ouro preto. E logo após a meia-noite, Madrugada Show, uma seleção dos melhores shows da música brasileira, gravados com exclusividade pela Rede Minas. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar... Eu não quero te ver, nem quero acreditar... Que vai ser...